Senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria aqui de comentar hoje um verdadeiro absurdo que nós estamos vendo no Brasil, que é o aumento da desigualdade de renda e o aumento da desigualdade social. Os bancos, os três maiores bancos brasileiros, aumentaram os seus lucros, mas não foi um aumentozinho, foi um aumento cavalar. O Itaú aumentou 10% dos seus lucros, chegou a 28 bilhões de reais de lucro. O Bradesco aumentou 20% dos seus lucros, chegou a 26 bilhões de reais. E o Santander aumentou 16% dos seus lucros, chegando a 14 bilhões de reais. Isso nós estamos falando dos três grandes bancos. Não estamos falando de todo o mercado financeiro, de toda a grande estrutura financeira, que é um verdadeiro aspirador da riqueza nacional. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo aqui nessa casa o governo tentando impedir que seja votada a medida provisória 898, que é a medida provisória que criou o 13º do Bolsa Família. O senador Randolfe está lá lutando para fazer essa votação. Por quê? Porque nós queremos instituir o 13º permanentemente. Queremos também fazer o 13º do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. E queremos que esses recursos advenham de uma tributação sobre o mercado financeiro. Porque é disso que se trata agora. Nós precisamos retirar recursos desses bilhões e bilhões de faturamento do mercado financeiro para distribuir para aqueles que mais precisam, que são exatamente aqueles que recebem o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada. É urgente fazer isso. As pessoas estão passando fome nesse país. Cada vez mais gente passando fome. Anunciaram uma grande ação propagandística que a economia estava se recuperando. Tudo ia bem. E agora nós vemos os dados. Caiu a produção industrial. Caiu as vendas no varejo. Ou seja, a economia não decola. Porque essa proposta econômica do senhor Bolsonaro e do senhor Paulo Guedes é de concentração de renda. É de aumento da concentração de renda. De tirar dos pobres e dar para os ricos. Essa é a proposta deles. Nós precisamos aprovar a medida provisória 898. Na comissão e depois nesse plenário. E precisamos denunciar aqui. Esse governo que só pensa em fazer fake news. E ontem veio aqui essa triste figura do senhor Hans River a sacar mentiras contra a jornalista Patrícia Campos Mello e contra várias outras pessoas. E fazer depois uma exploração nas redes sociais. Comandada inclusive pelo deputado, filho do presidente da república. Que vem aqui propagandear ainda mais essas fake news. Tratem de governar o Brasil. Tratem de cuidar do país. E parem de falar tanta bobagem nos micro... Palavra... 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 Palavra...